Parte da carga de eucalipto se desprendeu da carroceria deste caminhão e caiu na pista de rolamento. Isso fez com que a via ficasse interditada por mais de uma hora. O incidente aconteceu na rodovia PR 580. O motorista do caminhão preferiu não gravar entrevista, mas afirmou para a equipe do Corpo de Bombeiros que carregou seu caminhão durante a tarde de sexta-feira em uma propriedade rural na estrada Jurupoca. Quando saía da estrada para acessar a rodovia, em um desnível, parte da carga cedeu. O motorista afirmou ainda que o destino seria a cidade de Perobal. Um caminhão com toros de eucalipto estava saindo da estrada Jurupoca. Quando ele foi a acessar a rodovia aqui, tem um desnível entre a rodovia e a estrada de terra e acabou caindo parte da carga no meio da pista. No momento em que o incidente aconteceu, o tráfego de veículos não era intenso. Mesmo assim, foi improvisado um desvio usando parte da estrada de terra. Guardas, municipais e corpo de bombeiros sinalizaram o local para evitar acidentes. Foi acionado um trator da prefeitura que realizou a limpeza da pista e a carga que caiu na via foi amontoada na lateral da estrada para ser recolhida posteriormente. O motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, amarrou o restante das madeiras na carroceria do veículo e seguiu viagem. Agora o procedimento adotado pelo Corpo de Bombeiros, qual foi? Nós viemos aqui, mediante solicitação da Polícia Militar, no entanto, já a sinalização que já foi feita pela Guarda Municipal. E pela Guarda foi acionado uma máquina, uma carregadeira da prefeitura, para fazer a retirada desses materiais que ficaram atrapalhando na rodovia, juntamente com o caminhão também que está atravessado na pista. Houve a necessidade de fazer um desvio improvisado aqui no momento, né? Por sorte, era bem na entrada da estrada de Urupoca aqui, os veículos estão desviando por esse local. Agora na situação, ninguém se feriu, né? Não, ninguém se feriu. Segundo o condutor do caminhão ali, um carro quase bateu na carga, talvez por descuido, mas não houve nenhum tipo de dano, nem ferimento.